Cruzeiro se despede oficialmente de quatro jogadores. Nicão, Luciano Castan, Bruno Rodrigues e Gabriel Mesquita já definiram os seus respectivos futuros. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. Nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro, último dia útil de 2023, o Cruzeiro se despediu oficialmente de quatro jogadores que não permanecem no clube para a temporada de 2024. Três deles estavam entre as principais peças do elenco estrelado. O meia-atacante Nicão, camisa 10, estava emprestado pelo São Paulo, para onde retorna. A temporada foi de altos e baixos, mas ele sai em paz com a torcida. Ao todo, foram 31 jogos disputados, quatro gols marcados e três assistências concedidas. Já o atacante Bruno Rodrigues é outro que estava na toca da raposa por empréstimo do Tombense. Após meses de imbróglio, o Cruzeiro não conseguiu ficar com o jogador, que assinou com o Palmeiras. Um dos remanescentes da histórica temporada de 2022, o Camisa 9 terminou 2023 como o artilheiro, com 13 gols. Ao todo, com a camisa celeste, disputou 67 partidas oficiais, balançando as redes 17 vezes e dando 10 assistências. Xerife da zaga, Luciano Castan não teve o seu vínculo renovado pela gestão de Ronaldo Nazário. Foram 40 jogos e um gol. Ele fechou com o esporte. Algo parecido ocorreu com o goleiro Gabriel Mesquita, reserva de Rafael Cabral, nunca atuou oficialmente e fechou com o operário. Abre aspas. O Cruzeiro agradece o empenho e se despede dos atletas Nicão, Luciano Castan, Bruno Rodrigues e Gabriel Mesquita, que estiveram com o time nesta temporada de 2023. Desejamos sucesso em suas trajetórias, informou o clube em suas redes sociais. E aí, torcedor? O que você achou da saída desses jogadores? Algum deles deveriam ter ficado? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!